Palco armado e pronto para você vivenciar o Carnaval de Amaragi, ano 2024, aqui no pátio de eventos Valmir Soares. Todo mundo esperando aqui os artistas, para que você possa vivenciar esse momento de extravasar sua alegria, sua folia. Esse momento contagiante que é o Carnaval, o frevo, o maracatou, o caboclinho, entre outros ritmos, múltiplos ritmos que são trabalhados dentro de Amaragi. E o pátio de eventos Valmir Soares esperando aqui para você viver todo esse momento de folia e de alegria aos carnavalescos amaragense, ano 2024.